Olá, vamos a nossa meditação de hoje em provérbios, mas antes nosso recadinho de missões. Essa chave aqui, talvez você não veja, é de Israel, contendo quadros com cada uma das 12 tribos de Israel. É tão lindo vermos o que Deus está fazendo em Israel. E você sabia que nós temos uma torre de oração lá? Isso mesmo, em Jerusalém. A oração sem cessar, 24 horas diante do Senhor. Já estamos em 75 nações da Terra e convidamos você a vir conosco, a participar deste chamado glorioso, de estarmos juntos, buscando o nosso Deus, adorando este Deus maravilhoso, servindo ao Senhor e preparando a igreja para a volta de Jesus. Quer vir conosco? Você pode. Você pode vir fazer uma viagem missionária conosco. Vai passar pelo curso de missões transculturais para ser capacitado para a viagem missionária. Você pode vir conosco orando. Suas orações são importantíssimas. As nossas orações atravessam as fronteiras e entram nos corações, sobem aos céus e trazem a resposta de Deus. Você pode vir conosco através da sua contribuição, sendo um mantenedor de missões. Que tal? Que tal vir conosco? Talvez é tão pouquinho que você pode dar, mas Deus multiplica. Multiplica para você, porque Ele não fica devendo nada a ninguém. Multiplica para o ministério. Ele faz com que esse valor se multiplique de maneira sobrenatural, como os cinco pães e os dois peixinhos. E Ele multiplica para quem vai receber estes recursos, seja orfanato, sejam igrejas, clínicas ou o Sisteminha de Sobrevivência. Vem conosco fazer missões 24 horas diante do Senhor. Amém? Bem, vamos à nossa meditação de hoje em Provérbios capítulo 15, versículo 14. E o título é O Coração Sábio. Olha o que a Palavra de Deus nos diz. O coração sábio procura conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estutícia. Vamos ler de novo. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estutícia. A Palavra de Deus está dizendo que quem é sábio, quem tem um coração sábio, quem quer se encher de sabedoria da Palavra de Deus, busca o conhecimento. Não é o conhecimento das coisas, ah, eu quero saber tudo, eu tenho de saber tudo. Não, coisas ruins, pecado, maldade, perversidade, sujeira, imoralidade nem devem passar perto de nós. Não, nós devemos buscar o conhecimento da verdade. O conhecimento de Deus, o conhecimento das Escrituras, o conhecimento do que é bom. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Não vamos encher o nosso coração de coisas chulas, de coisas sujas, de coisas supérfluas, de coisas sem valor. Mas vamos nos encher da Palavra de Deus e da verdade das Escrituras. Então, o coração sábio busca o conhecimento. Você é sábio? Ah, se você for sábio, você está buscando o conhecimento de Deus, está buscando a verdade, está buscando a Palavra, está buscando o verdadeiro alimento. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estutícia. Estutícia é tolice, estutícias são coisas vãs, estutícias são coisas tolas. Estutícias são pecados. A boca dos insensatos, ela se apacenta, o pastor dela, quem guia aquela boca, quem guia aquele coração é a tolice, é a ignorância, é a loucura, é a tolice, a estutícia. Mas o coração sábio busca o conhecimento, busca Deus, busca a fonte de vida, busca a fonte de alegria, busca a fonte do poder de Deus, busca viver uma vida reta para a glória do Senhor. Seu coração é sábio ou está cheio de estutícia, vamos limpar essa fonte aí, vamos deixar essa fonte limpinha, jorrando água pura, jorrando vida eterna. Então, busque o conhecimento de Deus, leia a Bíblia, busque o Senhor e deixe que Ele te lave, te limpe e te faça sábio. Deus te abençoe. 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 Amém.